Olha, tivemos um acidente hoje no contorno sul aqui de Maringá envolvendo um carro e uma moto. A batida disse que foi violenta. A Paola esteve lá. Coloca a reportagem no ar. O acidente aconteceu por volta das oito e meia da manhã dessa quinta-feira. Uma moto se chocou contra a traseira de um carro no contorno sul de Maringá, próximo ao bairro Borba Gato. Eu estava vindo na pista do lado direito, saí dali da rua das... final da rua das Azalés, estava pegando esse trecho. Entrei nessa pista e estava dando seta para fazer a conversão para cá. A pista aqui estava livre e lá também já estavam avisados os carros. Uns diminuíram, uns ultrapassando pela direita para eu poder fazer a conversão. No que eu faço a conversão aparece a moto e ela já vindo me ultrapassando pela esquerda, pela contramão, inclusive, até da outra pista. E aí ela bateu em cheio no carro ali. O forte impacto fez o escapamento da moto se soltar e o pneu do carro estourar. As lanternas traseiras ficaram em pedaços pelo asfalto. O motociclista, um rapaz de 21 anos, ficou gravemente ferido. Um médico precisou ir até o local. A suspeita é de que ele tenha fraturado o fêmur no acidente. Quem trafega pelo contorno sul de Maringá sabe que essa é uma região perigosa para o trânsito. Além da pista ter diversas ondulações e pouca sinalização, esses novos acessos aqui para a pista, que muitas vezes não tem asfalto e estão escondidos pelo mato, acabam prejudicando ainda mais a visibilidade do condutor. Eu acho que tem uma sinalização, colocar um semáforo aqui e tal, alguma coisa. Igual tem ali embaixo, um pouquinho depois da Carlos Borges, que tem para você fazer a conversão, talvez aqui também. Amém.